Fala galera, bem-vindos ao meu canal! Voltamos para mais vídeos. Nesse vídeo, cara, eu vou mostrar para vocês um mod muito roubado, cara, vocês vão ver. Assim que eu comecei a jogar, eu procurei um jeito de conseguir aumentar os meus minérios, já que eu tinha conseguido poucos minérios. E cara, esse cara aqui foi uma mão na roda. Vou deixar até o link para vocês ali embaixo, para quem quiser baixar. O nome dele é Essence Poudner, ou EPM, normalmente às vezes vem abreviado ali. Eu vou mostrar para vocês o que esse carinha faz, saca só. Seguinte, para vocês conseguirem usar ele, vocês precisam ter pelo menos 4 de cada minério, correto? Vou mostrar aqui para vocês no jogo como que ele aparece. Aqui no jogo a abreviatura dele é um pouquinho diferente, tá? No caso, pelo menos no meu, ele está aparecendo ali como A, J, D, A, S. Então, no caso, quando eu for filtrar aqui, eu coloquei o arroba, A, J, e já mostra o que ele faz. Basicamente, ele pega os minérios e transforma nesse pozinho aqui, ó. E assim a gente consegue multiplicar eles muito facilmente, certo? O que nós vamos precisar fazer? Para começar, a gente precisa desse potinho aqui, ó. Para fazer ele, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos pegar e fazer essa tigelinha. Para fazer essa tigelinha, a gente precisa de 3 tábuas. Deixa eu ver se eu tenho tábua aqui. Não, por favor, vou pegar tábua aqui nessa mesinha. No caso, vocês podem pegar a tábua normal, tá, gente? Se você não tiver a mesa ali de transmutação. Vou pegar um pouquinho mais. Vou fazer a tigelinha, certo? E, para fazer aquela, não sei se vocês conseguem ver que ela tem um bracinho ali, ó. É só você colocar um graveto do lado, como tá mostrando ali. Pega a tua tigelinha. Opa, deixa eu trouxer um gravetinho esse aqui primeiro. Tigelinha. E um gravetinho do lado ali, ó. Uma só tá bom, tá, gente? Gente, vocês podem até querer fazer mais, mas daí é com vocês. Mas uma só já é o suficiente para você poder fazer. O que acontece? Você vai pegar esse potinho, vai colocar no meio. E do lado, você vai colocar o seu minério com barra de ferro. Virou esse Iron Powder. Shift aqui. Viraram 4 pozinhos, certo? Vou fazer isso com ouro também. Com diamante. Com esmeralda. Só para vocês verem. Dá para fazer também com o próprio carvão. No caso, é bom vocês terem um pouco de carvão também, porque vocês vão precisar queimar isso, tá? Então, não estraguem todos os carvões. Vocês não transformem todo o carvão em pó. Senão, depois você não vai ter como queimar. Só funciona com o carvão normal, tá? Carvão mineral não tem como a gente multiplicar desse jeito. O carvão mineral você consegue ir queimando madeira, né? Vou tirar aqui. Vou tirar uns 3 aqui. E também dá para fazer com a redstone. Mas a redstone, aqui na meu, ela já está um farelinho. Então, não precisa fazer esse processo de usar o potinho. O que nós vamos fazer? Vou pegar aqui. Faz um quadradinho. Ela vai virar esse bloco. A gente vai fazer isso com todos os minérios, no caso. Se você tiver mais, você pode fazer mais. Mas tem que ter pelo menos 4 de cada, tá? Por exemplo, o ferro ali e o ouro. Você vai pegar o bloco. Você vai ter que queimar esse bloco. Para depois poder ter a pedrinha, no caso de ouro. E daí fazer esse processo que eu estou mostrando para vocês. Olha só. Eles ficam todos aqui, certo? Eu tenho 2 carvõezinhos ali. Então, a primeira coisa que eu vou queimar vai ser o bloquinho de carvão. Que é esse aqui. Para poder ter mais carvão. Certo? Cada pedrinha de carvão consegue queimar 7 itens. Aqui eu vou queimar 4 de carvão. Eu ponho mais 3. E depois eu queimo mais, entendeu? Põe outro carvãozinho para queimar mais. Olha. Bloquinho de carvão. Gente, vocês vão ver que isso aqui é absurdo demais esse mod. É de uma salvação mesmo. Eu não vou queimar todos os carvão não, tá? Vou pôr aqui de esmeralda. Como eu falei anteriormente, esse mod me salvou muito, muito mesmo. Eu tinha conseguido apenas 4 pedrinhas de ouro. Não, de diamante. E eu precisava demais para poder fazer as ferramentas, espada e tudo mais, né? Que de diamante ela é mais potente e você consegue matar mais fácil, né? E eu não estava achando diamante em lugar nenhum. Daí eu consegui fazer isso e eu usei esse mesmo método para poder fazer isso com as esmeraldas. Eu comprei 4 esmeraldas e daí multipliquei. Então não precisei gastar tanto assim para conseguir as esmeraldas, sabe? Queima a esmeraldinha. Já está queimado? Ah, já estava queimado, gente. Eu viajei aqui. Ó, está vendo que agora ficou bloco D? Bloco D é porque já foi queimado. Tem que queimar da headstone. E também a headstone quer. Às vezes a gente tem dificuldade para achar. Uma vez que se queimou, já era. Vou mostrar para vocês agora que a gente tem esses bloquinhos. Você vem aqui nessa mesa de trabalho, né? Olha só. Vocês lembram que eu tinha 4 ouros, né? E agora? Virou 9. Mesma coisa com o ferro. Diamante. Esmeralda. Todos eles, ó. Sou rica! Headstone também. Ah, poxa. Só vira 9. Cara, você tem 9. Antes você só tinha 4. Agora você consegue pegar, fazer de novo, virar pó e fazer o mesmo processo de novo. Até você ter o suficiente. Até você ter bastante, até você poder fazer um pack, por exemplo. Daquilo ali, entendeu? Então, nossa, é muito fácil. É muito bom na roda. Coisa mais fácil que tem. Não precisa ficar saindo, se matando para se escavar. Claro, tem outros jeitos de fazer, né? Que sejam fáceis, assim, mas... É... Eu achei, meu Deus, muito, muito, muito bom. Muito prático. E tem uma outra coisa também. Vocês estão vendo que eu deixei um couro aqui, né? Ele também funciona com couro. Só que com couro o processo é um pouquinho diferente, né? Eu vou pôr aqui de novo. É... O potinho, a tigelinha. Pôr o couro do lado. Ele vai virar uma essência ali, né? Um pozinho. Só que com couro você não precisa queimar. Você só faz aqui o quadradinho aqui, ó. Ele vai virar um bloquinho. E você coloca de novo o bloquinho aqui. E ele já te transforma em couro de novo. Agora eu já tenho 8, tá vendo? Então ele é muito, muito roubado. Você... Ah, consegui só 4 couros. Você pode fazer essa multiplicação e conseguir toda a quantidade de couro que você precisa pra fazer toda a tua armadura de couro. No caso, ele tem já de diamante que foi... Que eu fiz com esse processo aqui. E assim, galera. Ele faz de tudo mesmo, ó. Vocês podem ver aqui que tem vários... Tem até Nether. Até daquele... Do Ender, aquela bolinha, sabe? Então, ó. Esmeralda, Pauly. Tudo, 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 tudo. Só vocês darem uma olhadinha aqui. Ele tem várias... Nether Stars. E, gente, eu indico demais pra quem estiver começando a jogar e não conseguir fazer... Alguma farm pra conseguir reproduzir a esmeralda, essas coisas assim. Esse método desse potinho ali é o mais indicado pro teu início de jogo. Depois, com o tempo, você vai aprimorando. Se quiser remover esse mod, ok. Mas eu uso ele até agora. Eu já fiz até algumas outras farms ali pra conseguir MC, pra usar na mesa de transmutação. E, mesmo assim, ainda continuo usando esse mod que eu acho muito, muito, muito bacana. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu likezinho ali pra dar uma força. Se quiser, deixa um comentário também das ideias de mods que a gente pode passar pra galera aqui nova. E se inscreva no canal também pra dar uma força, galera. E agora, vamos começar com tudo. Logo, eu vou trazer mais mods pra vocês. E continuar com aqueles vídeos ali pra iniciantes. E é isso aí, galera. Conto com vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.